Que tal surpreender os seus alunos com um vídeo super bacana para incentivá-los a entregar as atividades em dia e participar das aulas online? Então fica comigo neste vídeo que hoje te mostrarei como fazer isso através de uma ferramenta super simples e o melhor de tudo, gratuita! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Miriam Navarro e me diz aí, quem é que não gosta de receber um mimo de vez em quando, não é mesmo? Os alunos também adoram e os vídeos de incentivo são uma excelente estratégia para dar aquele up na motivação da turma. Então, sem demora, vamos aprender a criar esses vídeos para levar esse diferencial para as suas aulas. Bora para o tutorial! Acesse o site canva.com e realize o seu cadastro através de uma conta Google, Facebook ou e-mail. Lembrando que o site tem uma versão exclusiva para professores que é gratuita com excelentes recursos para utilizar na montagem de provas, trabalhos, atividades, vídeos, material para redes sociais e etc. Vale a pena explorar. Neste site, você encontrará modelos prontos para diversas finalidades, como vocês podem ver aqui no menu. Post para Instagram, apresentações, cartazes, enfim, são infinitas possibilidades. Nós vamos focar em nosso vídeo de incentivo. Nós vamos utilizar o template de post para Instagram. Se ele não aparecer na sua tela inicial, basta digitar post para Instagram aqui na barra de busca. Vou clicar sobre esta opção. Como vocês podem ver aqui ao lado, há várias opções prontas somente para editar, mas nós vamos trabalhar com um design em branco. Vamos começar escolhendo um plano de fundo para o nosso vídeo. Há muitas e muitas opções aqui de imagens e você também pode simplesmente escolher uma cor. Agora vamos acrescentar um texto, a mensagem que queremos transmitir aos nossos alunos. Existem várias fontes aqui que você pode utilizar. Rolando até o final, você encontra até algumas fontes divertidas, coloridas, são muitas opções, vai do seu gosto. Se você não gostar de nenhuma dessas fontes, clique aqui em inserir um título, digite o texto desejado e aqui nesta barrinha você pode buscar por outros modelos de fontes. Neste exemplo, eu vou utilizar esta fonte aqui que já está pronta, está disponível, acho bem bacana e vou escrever a mensagem. Ficou muito grande, então eu selecionei o texto e venho aqui para diminuir o tamanho. Vou clicar neste outro ícone aqui para dar um maior espaçamento entre as linhas. Olha só, vou afastar aqui as linhas. E arrastando esta caixa eu posso centralizar o texto. Agora eu quero acrescentar outro texto de outra cor, com outra fonte. Vou escolher este modelinho pronto aqui. Vou ajustar esta caixa, posicionar, clicar para escrever a mensagem desejada. Vou ajustar, clicando aqui, arrastando. Pronto, acho que está em um tamanho bacana. Agora eu vou colocar alguns elementos para deixar mais interessante, como emojis. Então, eu clico aqui em elementos. Vejam que aqui neste menu, você pode ver várias opções. Se você clicar aqui em figuras, você verá muitos stickers, figurinhas animadas, bonitinhas para utilizar no seu vídeo. E você também pode buscar por figuras específicas. Digitando emoji sticker, você encontrará vários emojis animados. Estão vendo? Eu vou escolher este gatinho. Então, eu posso ajustar o tamanho e arrastar para onde eu quiser. E vou escolher também estas mãozinhas aplaudindo. É só seguir o mesmo procedimento de redimensionar e arrastar para onde desejar. Agora vamos colocar mais um efeito, um brilho, um toque especial aí em nosso vídeo. Ainda aqui em elementos, vamos buscar por confete sticker. Por que eu coloco a palavra sticker na frente? Porque o site vai me mostrar figuras animadas, tá? Quando eu digito sticker. Então, vamos lá. Olha só que interessante aqui. Tem vários efeitos bonitinhos, olha, animados, que nós podemos utilizar no nosso vídeo. Eu vou escolher este aqui, ó. Vejam que efeito legal que dá. Vou puxar para as extremidades. Para abranger o vídeo todo. Olha só como já está ficando legal. Agora vamos acrescentar uma música. Clicando aqui no botão áudio. Nesse menuzinho, vocês vão encontrar diferentes estilos de música. Ou você pode ir rolando aqui também, clicando sobre o play e testando as músicas disponíveis. Aqui na categoria feliz, eu gosto muito dessa música aqui. Então, eu vou clicar sobre ela. E aqui, ó, no play nós podemos ouvi-la. Nosso vídeo está praticamente pronto. Agora nós precisamos escolher a duração. Eu costumo colocar apenas 15 segundos para que fique um vídeo leve e eu possa compartilhar pelo WhatsApp sem problemas. Também dá para acrescentar uma animação. Vejam aqui algumas opções. Olha só. Eu vou escolher essa aqui, ascender. Agora podemos clicar no play para ver como ficou. Se você quiser fazer um vídeo maior com outras mensagens, outras animações, outros elementos, basta continuar aqui, ó, adicionando páginas, certo? E aqui você vai trabalhando como desejar, fazendo vídeo do tamanho que você quiser também. Aqui em nossa proposta, o vídeo ficou prontinho. Então, eu vou clicar em baixar. Vou escolher essa opção, vídeo MP4, e vou clicar em baixar. Pronto, o vídeo já foi baixado para o computador. Você pode acessá-lo clicando aqui ou nesta setinha para mostrar a pasta na qual ele foi salvo. E agora é bem fácil compartilhar pelo WhatsApp. Clique no botão anexar, escolha aqui a opção fotos e vídeos. Localize o vídeo no seu computador, clique em abrir e depois no botão enviar. Você pode compartilhar facilmente nas redes sociais, fazendo o upload do vídeo e até mesmo no Google Classroom. E se você quiser criar vídeos de incentivo, falando através de personagens animados, eu vou deixar linkado aqui um outro tutorial que você vai adorar. Vou deixar na descrição também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo o que acharam desta dica. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, enviem este vídeo para todos os colegas professores e me sigam nas redes sociais. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.